Oi pessoal, boa noite. Fica agora com a gente no Rede TV News. Muito boa noite pra você. Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que trabalha para unificar impostos federais, estaduais e municipais na reforma tributária. Denunciados pela Lava Jato, o senador José Serra, do PSDB, e a filha Verônica, virão réus por lavagem de dinheiro. E você vai ver também. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, diz que é preciso corrigir os rumos da Lava Jato e força-tarefa de Curitiba, rebate. Presidente Jair Bolsonaro veta a lei que dava prioridade a mulheres chefes de família no pagamento do auxílio emergencial. A Polícia Federal fez hoje uma mega-operação contra o tráfico internacional de armas em oito estados. Uma pessoa foi presa em Brumadinho, Minas Gerais. A operação Mercado das Armas começou de manhã em oito estados e mobilizou 130 policiais no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. Durante os trabalhos, a polícia encontrou armas e carregadores dentro de objetos como rádio, panelas elétricas e caixas de som. Um arsenal foi recolhido e levado para as sedes da Polícia Federal nos estados onde a operação foi realizada. As investigações mostram que as armas e acessórios eram enviados pelos correios ou por transportadoras particulares. Os investigadores descobriram que as armas eram trazidas do Paraguai. Chegavam no Brasil pelos estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Em seguida, eram levadas para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe e Ceará. O poder, a letalidade dessas armas é altíssima. Essas armas chegam através das fronteiras do Paraguai, da Bolívia, da fronteira norte também, das áreas das Guianas, mas também chegam por mar. Durante os trabalhos, uma apreensão chamou a atenção dos agentes. Os criminosos usavam esse kit de importação ilegal para transformar armas de airsoft em submetralhadoras com grande poder de fogo. A quadrilha usava a internet para importar e vender as armas. Os suspeitos devem ser indiciados por associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 12 anos de prisão. No Rio de Janeiro, um policial militar morreu baleado por criminosos numa operação na zona oeste da cidade. Na zona sul, um mototaxista foi ferido por uma bala perdida. Uma intensa troca de tiros durante a noite assustou os moradores do Morro do Vidigal. O confronto começou depois de um ataque de traficantes a policiais que faziam um patrulhamento de rotina na comunidade. O mototaxista José Lindenberg Ferreira, de 42 anos, foi baleado nas costas. Neste vídeo, ele aparece caído no chão. A polícia militar informou que os agentes só souberam do ocorrido depois que a vítima foi levada para o hospital. Mas nesta foto, é possível ver um PM ao lado de José. Eu estava em casa quando meu marido recebeu a mensagem dizendo que meu pai tinha sido alvejado. De primeira eu disse que era mentira e tal. Logo em seguida veio um colega dele, mototaxi, me avisar. José Ferreira está internado neste hospital onde passou por uma cirurgia e tem quadro de saúde estável. De acordo com a família, ele trabalha no período da manhã em uma oficina e como mototaxista à noite. No momento do confronto, a vítima tinha saído de casa para fazer compras. Eu nunca imaginei que teria acontecido com a pessoa próxima ou então meu próprio pai ou minha mãe. O que é aquilo? Você sai, não sabe se volta, se você vai voltar machucado, se você vai voltar bem, não sabe. Outra vítima da violência foi o sargento da polícia militar Fábio Gesiel Monteiro Ribeiro, de 46 anos. Ele foi baleado no tórax em um confronto com criminosos na comunidade da Covanca, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. O agente chegou a ser socorrido, passou por cirurgia, mas não resistiu. No complexo do Lins, na zona norte da cidade, também teve tiroteio pela manhã. Da janela de casa, um morador gravou a movimentação dos policiais na comunidade. A estrada Grajaú-Jacarepaguá chegou a ser interditada por cerca de uma hora. A segurança teve que ser reforçada nos principais acessos à região. De acordo com moradores, criminosos da Praça Seca, na zona oeste, teriam fugido pela área da mata, com ligação ao complexo do Lins. Desde o início do mês, traficantes tentam invadir comunidades da Praça Seca para dominar o território que hoje é comandado pela milícia. Na noite de segunda-feira, um estudante morreu ao ser atingido por uma bala perdida. Uma idosa foi baleada na perna, dentro de casa. Dia tranquilo no Rio, né? Em nota, a polícia militar lamentou a morte do segundo sargento Fábio Gesiel Ribeiro. Sobre o complexo do Lins, afirmou que as ações foram desencadeadas a partir de denúncias sobre a movimentação de criminosos da zona oeste em direção à comunidade. Já sobre o tiroteio no Vidigal, disse que os agentes foram atacados por bandidos armados e reagiram. Mais de 11 toneladas de maconha foram apreendidas e 183 toneladas de cigarros contrabandeados destruídas em operações na região de fronteira do país. As últimas 24 horas foram marcadas por ações de combate ao narcotráfico e ao contrabando na região de fronteira do país. Na terça-feira, policiais rodoviários federais realizaram a maior apreensão de maconha do ano no estado do Paraná. 11 toneladas foram apreendidas, quantidade que era transportada em um caminhão em meio a uma carga de milho. A apreensão aconteceu na BR-163, no município de Quatro Pontes. Durante a abordagem policial, o motorista do veículo, um homem de 32 anos, chegou a apresentar a carteira de habilitação de outra pessoa. Ele informou os policiais que carregou o caminhão com a droga em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e levaria até Cascavel, no Paraná. Além da maconha, também foram apreendidos 84 quilos de skank, que é uma variação mais forte da droga. E já na manhã desta quarta-feira, uma grande força-tarefa foi realizada. Uma ação conjunta entre Receitas Federais do Mato Grosso do Sul e do Paraná, com o Fórum Nacional de Combate à Pirataria e à Ilegalidade, desencadeou uma mega-operação para destruir mais de 180 toneladas de cigarros contrabandeados, produtos que foram apreendidos. O transporte foi feito em 14 carretas completamente carregadas. No total, as cargas foram avaliadas em mais de 32 milhões de reais. Esta foi a terceira operação para destruir carteiras de cigarros contrabandeados. As primeiras aconteceram no Rio de Janeiro e no estado do Maranhão. O estudante de veterinária picado por uma cobra-naja no começo deste mês no Distrito Federal foi preso hoje. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha de tráfico de animais exóticos. Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, foi detido em casa nesta manhã. Ele chegou algemado e escoltado por policiais e não conversou com a imprensa. O depoimento do estudante era um dos mais aguardados desde o dia em que ele foi picado por uma cobra-naja no início do mês. De acordo com a polícia, o jovem preferiu o silêncio, foi autuado e deixou a delegacia às 11 da manhã. Um novo depoimento deve ser marcado para os próximos dias. Krambeck aparece no centro da investigação de um suposto esquema de desvio de bichos do Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA do Distrito Federal e também de um possível esquema de tráfico internacional de espécimes exóticos. Até agora, foram encontradas 19 cobras e serpentes que estariam ligadas diretamente ao universitário. Uma servidora pública do IBAMA, que confessou emitir licenças de criação de animais para pessoas próximas e uma médica veterinária, também estão sendo investigadas por suspeita de fazer parte da quadrilha. A polícia também analisa a possibilidade de que o veneno das cobras era utilizado para potencializar entorpecentes comercializados na cidade. A naja de origem africana e uma víbora, apreendidas durante as operações, estão no zoológico de Brasília. O empresário foi detido por dirigir uma Ferrari embriagado e invadir o beco de uma comunidade em Belo Horizonte. Os moradores do aglomerado Morro das Pedras foram acordados de madrugada com o barulho provocado pela batida. Testemunhas filmaram o motorista, um empresário de 56 anos que não teve o nome divulgado. O cara bateu aqui na motoca do moeda aqui, tá ligado? Não bateu não. A Ferrari, avaliada em 650 mil reais, ficou presa em um beco estreito, que dá acesso à favela. O dono do carro alegou que estava seguindo o GPS em direção de casa e foi parar na comunidade. Policiais estiveram no local e constataram que o motorista apresentava sintomas de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para a delegacia. O empresário pagou fiança e foi liberado, mas teve a carteira de habilitação apreendida. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje uma operação para fechar uma gráfica que produzia dinheiro falso no Rio Grande do Sul. O laboratório, localizado em Três Coroas, teria colocado em circulação cerca de 2 milhões de reais em notas adulteradas. Dois homens foram presos em flagrante durante a operação da Polícia Federal. Um deles é suspeito de chefiar a organização criminosa. Ele foi detido na Gráfica, no município de Três Coroas, no Vale do Paranhana. O outro preso é um médico, de Torres, no litoral norte. Ele negociava e revendia notas falsas pelas redes sociais, enviando pelos correios ou transportadoras. Além de Três Coroas e Torres, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Canela e Cruz Alta. Papéis, impressoras, tintas e material de acabamento foram alguns dos itens que a PF recolheu no laboratório, que é peça-chave da operação. Estava entre os três mais preocupantes. E até em termos de quantidade também, né? A qualidade estava entre os três mais importantes do país. A investigação apontou que o grupo era experiente na área e utilizava técnicas gráficas sofisticadas para produzir o dinheiro falso. Os itens de segurança, de cédulas verdadeiras, eram simulados na adulteração. Nos últimos quatro anos, a polícia identificou e retirou de circulação mais de 28 mil notas falsas que teriam sido produzidas pelo grupo. Elas totalizam dois milhões de reais. Você pode ter até um parque gráfico bom, mas se você não dominar várias artes gráficas, você não consegue simular os principais itens de segurança. Ele não simulava todos. Tinha uns até que ele sabia simular, mas se torna muito caro e trabalhoso. As cédulas falsificadas já foram encontradas em todos os estados do Brasil. Os valores são de 10, 20, 50 e 100 reais. Os dois presos já tinham passagens pela polícia pelo mesmo crime de moeda falsa, com pena de 3 a 12 anos de prisão. Eles também devem responder por organização criminosa com detenção de 3 a 8 anos. E por falar em cédula de dinheiro, mas dinheiro de verdade, o Banco Central anunciou hoje que a partir do final de agosto vai entrar em circulação a nota de 200 reais. O dinheiro terá a imagem de um lobo guará. Serão impressas 450 milhões de notas ainda neste ano, o que equivale a 90 bilhões de reais. Por questões de segurança, o Banco Central não apresentou a imagem da cédula. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo festival de prêmios, a chave é sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 Turbo. E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedan. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte. Um verdadeiro tesouro que pertencia ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi leiloado hoje. Entre as peças, diamantes e barras de ouro arrematados por mais de 4 milhões de reais. Segundo a investigação da Lava Jato no Rio de Janeiro, as joias e o ouro leiloados hoje foram adquiridos pelo ex-governador Sérgio Cabral com dinheiro de propina. Todos os lotes foram arrematados, com arrecadação total de quase 4 milhões e 600 mil reais. Eram 15 diamantes lapidados e 5 barras de ouro 24 quilates, avaliados em 3 milhões de reais. A peça mais cara foi um diamante de 4,06 quilates em formato de gota. A joia foi arrematada por 335 mil reais. O lote mais barato, um diamante de 2,05 quilates, foi arrematado por 101 mil reais. A existência do ouro e das joias foi revelada em delação premiada pelos irmãos Renato e Marcelo Chebar, doleiros que participavam do esquema de corrupção montado por Sérgio Cabral no governo do Rio. Em março, o Ministério Público Federal conseguiu repatriar as peças da Suíça, depois de um longo procedimento burocrático. São joias que foram recuperadas pela Justiça Federal em cumprimento da lei. Dinheiro que foi desviado, os pacientes abriram mão de qualquer reivindicação. Em função de que essas joias sigam o curso normal, houve arrecadação para o juiz. 40% do dinheiro arrecadado no leilão serão repassados para financiar e estruturar as forças policiais responsáveis pela apreensão das joias. O restante será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas, para financiar projetos de prevenção e combate ao tráfico. Sérgio Cabral foi preso por corrupção no dia 17 de novembro de 2016. O ex-governador é réu em 31 ações penais e já foi condenado em 13 delas. A última, em janeiro deste ano, na Operação Fatura Exposta, que investigou o pagamento de propinas na área da saúde. As penas de Sérgio Cabral somam 282 anos, 5 meses e 3 dias. Em fevereiro, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologou a delação premiada firmada por Cabral com a Polícia Federal. O acordo prevê que o ex-governador devolva 380 milhões de reais. Antes de negociar com a Polícia Federal, a delação premiada de Cabral havia sido rejeitada pelo Ministério Público. Três assessores parlamentares da cidade do Cabo de Santo Agostinho, no sul de Pernambuco, foram presos por praticarem a já famosa rachadinha. Eles trabalhavam para o vereador Flávio do Fórum, do PL, preso na semana passada. Os três suspeitos presos estão entre os oito funcionários comissionados, já afastados na primeira fase da Operação Rateio. Todos são membros do gabinete do vereador Flávio do Fórum, do PL, preso no último dia 22. A polícia não divulgou os nomes desses assessores. Na casa de um deles, foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro, inclusive moeda estrangeira. Um segundo assessor preso é suspeito de atrapalhar as investigações da polícia. E um terceiro, um pastor, é suspeito de organizar casamentos comunitários em troca de apoio e votos para Flávio do Fórum. Todos são acusados dos crimes de peculato, falsidade documental e frustração trabalhista. Além de Flávio do Fórum, o presidente da Câmara Municipal do Cabo, neto da farmácia do PDT, também investigado nesta operação. Nós tentamos contato com a defesa do vereador Flávio do Fórum, mas não obtivemos retorno. Já a assessoria do vereador, neto da farmácia, diz que ele vai cooperar com a justiça para o esclarecimento dos fatos investigados. O governo do Rio de Janeiro planeja fechar cinco hospitais de campanha nas próximas semanas. Uma decisão judicial ainda impede o fechamento dessas unidades. O secretário estadual de saúde, Alex Busquê, anunciou para o dia 5 de agosto o fechamento dos hospitais de campanha de Nova Friburgo, na região serrana, e Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Já as unidades do Maracanã, na capital, e São Gonçalo, na região metropolitana, devem encerrar as atividades no dia 12. A secretaria aguarda uma liberação judicial. Vencidas as possíveis barreiras judiciais que estão sendo tratadas pela nossa subsecretaria jurídica e pela Procuradoria-Geral do Estado, nós temos uma programação de desmobilização dos hospitais. Segundo Busquê, o pico da pandemia no Rio aconteceu em maio e, no momento, o Estado apresenta uma queda sustentada. O secretário não acredita em uma segunda onda de contágio, mas diz que a situação vai ser reavaliada a todo momento. Sobre o atraso nos salários dos profissionais das organizações sociais, que administram diversas unidades de saúde do Estado, o secretário afirmou que 38 dos 40 contratos vencidos já foram pagos. Nós estamos buscando a solução mais rápida, seja administrativa ou seja legal. Hoje, o governo de São Paulo anunciou parcerias com empresas privadas para aumentar a produção da vacina contra o novo coronavírus. Com a colaboração feita pela iniciativa privada, será possível ampliar os investimentos na produção da vacina Coronavac, parceria entre a China e o Instituto Butantan. A nossa meta, a meta colocada pelo doutor Dimas Covas, é dobrar de 60 milhões para 120 milhões de doses da vacina. Lembrando que a vacina são duas aplicações da Coronavac. E nós já conseguimos o compromisso para um total de 96 milhões de reais, 1230 milhões de reais que representam a meta para dobrar a produção de vacina da Coronavac no Instituto Butantan. A ideia é distribuir as doses pelo Sistema Único de Saúde e também oferecer a outros países da América do Sul, que já entraram em contato com o governo de São Paulo. Além da ampliação das doses, o governo prepara uma nova força-tarefa para a expansão das testagens. Hoje também foi anunciado o auxílio a comunidades indígenas e quilombolas. 233 mil testes serão aplicados. Além disso, cestas básicas, cobertores, máscaras e álcool gel também serão distribuídos. A atenção a essas populações maneiráveis não é isolada. Nós temos a participação, nesse momento, de cinco secretarias nesse programa. Um grupo que se dedica ao atendimento dessas populações vulneráveis. E o teste é um pedaço. É um pedaço que ele dispara uma série de outras ações. Ações de vigilância em saúde, ações de apoio social. Ontem, pela primeira vez, o Estado de São Paulo não divulgou o balanço de casos e óbitos. O motivo seria uma nova instabilidade no sistema de contagem do Ministério da Saúde. O que preocupa é que, há cerca de dois meses, São Paulo tem mantido a média de mais de 200 óbitos por dia. São Paulo está aumentando o número de casos confirmados, mas não está aumentando. Pelo contrário, está reduzindo o número de internações hospitalares. Exatamente pela possibilidade da identificação e do isolamento das pessoas que são portadoras do vírus. A Câmara dos Vereadores de São Paulo discute, nesse momento, um projeto de lei que estabelece regras para o retorno às aulas na rede municipal. A proposta divide opiniões e quem tem todas as informações é o repórter Guilherme Lopes, que está lá no plenário da Câmara Municipal. Eu estou vendo que tem movimentação por aí, mas a votação mesmo já começou. Guilherme, boa noite para você. Olá, Mauro, Amanda, boa noite a vocês, a todos. A votação ainda não começou. Os vereadores, eles continuam discutindo a viabilidade desse projeto, que prevê gastos públicos para a retomada das aulas durante a pandemia. A proposta desse projeto permite, por exemplo, que a Prefeitura cumpre vagas em escolas particulares para atender crianças de 4 a 5 anos, caso o município não consiga atender a demanda. Ainda há a possibilidade de contratação de professores e auxiliares temporários, reforço das equipes de limpeza nas escolas e também repasse de dinheiro para os pais para a compra de uniformes e materiais. A Procuradoria questionou alguns pontos deste projeto, porém, ele recebeu o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Por isso que veio a votação e uma segunda votação deve ocorrer na semana que vem. O projeto não trata de uma previsão de retorno às aulas. No entanto, o governo do estado trabalha com a possibilidade para que as aulas voltem a partir de 8 de setembro. Enquanto isso, o Conselho Municipal de Educação prepara uma resolução para que os pais possam decidir se os alunos voltam ou não às aulas. Hoje de manhã, aqui em São Paulo, professores da rede pública fizeram um protesto contra a reabertura das escolas. Veja como foi. Os manifestantes se reuniram em frente ao Estádio do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, para protestar contra a volta das aulas presenciais. O grupo também pediu melhores salários e um auxílio emergencial para os professores temporários. A carreata foi organizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a APOESP. Durante o protesto, os professores tentaram seguir para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, mas foram impedidos pela polícia militar. É um absurdo que estraga esta bandeira! Durante a coletiva de imprensa diária sobre a pandemia do novo coronavírus, o governador de São Paulo, João Dória, classificou o protesto como político. A APOESP tem um viés político, não é de hoje, aliás, é de muito tempo. Respeitamos, evidentemente, mas é um viés eminentemente político e extremado. Posso assegurar que a posição emanada aqui nesta manhã não é majoritária no professorado de São Paulo. Sobre a dispensa dos professores temporários, Dória justificou. Em relação aos temporários, é uma circunstância. Não faz sentido que o dinheiro público seja utilizado, o dinheiro seu, nosso, de todos que estão aqui, para pagar quem não está trabalhando. E não está trabalhando não é porque nós não desejamos, é porque as circunstâncias de uma pandemia não permitem. O Senado se prepara para retomar as votações presenciais a partir da segunda quinzena de agosto. As sessões serão para as votações secretas. E para garantir a segurança dos senadores que fazem parte do grupo de risco durante a pandemia, o esquema especial de drive-thru está sendo montado. A chapelaria é o principal ponto de embarque e desembarque no Congresso Nacional, mas a partir de agosto ela ganhará ainda mais importância. O Senado montou tótens para que senadores possam votar com segurança quando as sessões presenciais forem retomadas. O equipamento permitirá votações secretas, como é o caso das indicações de autoridades. O sistema remoto utilizado atualmente não permite esse tipo de voto. Os senadores do grupo de risco poderão parar o carro ao lado de um dos três equipamentos para registrar o voto. Outros quatro terminais serão disponibilizados dentro do Senado para uso dos outros parlamentares, que não se enquadram no grupo de risco. Quem preferir votar de dentro do plenário também terá essa opção. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, 1 milhão e 787 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19. 675 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 90 mil mortes provocadas pelo vírus. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu liminarmente as investigações contra o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Serra é investigado na primeira instância e na justiça eleitoral. A decisão de Dias Toffoli acontece no mesmo dia em que a Justiça Federal de São Paulo recebeu e aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público contra o senador por corrupção e lavagem de dinheiro. O MP também denunciou a filha do senador, Verônica Lendes Serra. Segundo a denúncia, Serra recebeu dinheiro para favorecer a construtora Odebrecht em contratos das obras do Rodoanel. Em nota, a assessoria do ex-governador disse que a denúncia é vazia, uma vez que foi aceita depois que o STF suspendeu as investigações. E depois de um dia de calor recorde, ontem, hoje, deu uma boa esfriada aqui em São Paulo. Então vamos conversar com a Gabriela de França, que eu quero saber se o inverno finalmente chegou, ainda que tardiamente, ou se foi só um dia de frio e o calor já volta amanhã, Gabi? Não, Amanda, vai esfriar mais, pode se preparar. Boa noite para você e para o Mauro. Ótima noite para você aí de casa. Olha, gente, frio, frio mesmo para valer. Fez hoje lá no sul do Brasil. Rio Grande do Sul amanheceu com temperaturas negativas e teve geada, olha só, tudo coberto ali com gelo. Amanhã continua assim, a gente ainda deve ter geada em todo o estado gaúcho e a madrugada vai ser congelante em toda a região sul aqui com mínima de 6 graus em Porto Alegre e Curitiba. E mesmo com tempo firme, o sol aparece aqui nos três estados da região, a temperatura ainda não sobe muito não, máxima de 18 graus para os gaúchos e de apenas 12 graus em Curitiba. No sudeste do Brasil, a passagem da frente fria continua deixando o tempo bastante encoberto, instável e com chuva em toda a costa leste aqui, né, de São Paulo e principalmente em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente vai lá para a capital fluminense, onde tem previsão de bastante chuva nas próximas horas. Na sexta-feira essa chuva começa a diminuir, máxima de 23 graus para os cariocas, é frio. Capital paulista amanhã, chuva leve e muito frio, provavelmente teremos o dia mais frio do ano, máximo de 15 graus apenas, com mínima de 12, na sexta-feira já para de chover, tempo volta a ficar um pouco mais firme e a temperatura sobe um pouquinho, com máxima de 21 graus. Agora o que vai predominar mesmo em grande parte do Brasil, mais uma vez, é o ar seco, nada de chuva, muito sol nesse amarelão aqui que pega nordeste, maior parte aqui do norte e principalmente pelo interior do Brasil. O clima fica bem parecido amanhã em Belo Horizonte, Brasília e Campo Grande. Faz friozinho pela manhã e a noitinha, mínima de 14, 15 graus, a tarde com sol a máxima chega aos 26 graus. E a quinta-feira vai ser mais um dia de muito sol e bastante quente, em Boa Vista com 34 graus de máxima, mesma coisa em Manaus e Porto Velho, 35 graus em Palmas, 36 em Belém e 31 graus em Fortaleza com bastante sol também. Você viu aí, né, Amanda, amanhã, quem gosta do inverno, aproveita para caprichar no look de inverno, que final de semana o sol já volta e aí o calorzinho também. Não, já decorei de 12 a 15 graus aqui em São Paulo, vou pensar numa coisa bem gostosa e quentinha para comer amanhã, Gabi. Isso, aproveita o frio de amanhã e eu trago os detalhes depois para vocês para o final de semana. Tchau, tchau. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que garantia prioridade a mulheres chefes de família no recebimento da cota dupla do auxílio emergencial. Os R$ 1.200 seriam pagos aos chefes de família uniparentais, casos em que só a mãe ou só o pai cria os filhos. O veto foi publicado no Diário Oficial da União na madrugada de hoje. Para justificar o veto, Bolsonaro argumentou que o projeto não apresentava estudo de impacto financeiro, o que violaria a Constituição. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu que mais brasileiros paguem impostos para que todos paguem menos. A afirmação foi feita depois de uma reunião sobre a proposta de reforma tributária. Juntamente com o relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até o Palácio do Planalto para a primeira reunião entre governo e Congresso sobre a proposta de reforma tributária, apresentada na semana passada. Eles foram recebidos pelo principal articulador político do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Nós vamos intensificar essa construção de uma convergência daquilo que o governo colocou com a PEC 45 e a PEC 110 para que nós possamos avançar num texto que represente o interesse do Brasil. O governo e os parlamentares buscam um consenso sobre a unificação também de impostos estaduais. A proposta, elaborada pela equipe econômica, prevê apenas a junção do PIS e do COFINS, que são impostos federais sobre o consumo. Eles se transformariam na CBS, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, uma espécie de imposto de valor agregado, nos moldes do que já existe em outros países. No entanto, há uma pressão do Congresso para que essa reforma tributária seja mais abrangente. Nós vamos trabalhar juntos, entramos com o IVA Federal, estamos conversando também com estados e municípios, tanto a equipe do relator quanto a nossa equipe, já tivemos várias reuniões com estados e municípios para fazer esse alinhamento e o que a gente chama de um acoplamento do IVA Federal com os IVAs estaduais. E aí sim temos um regime único, um IVA integrado, que é o grande desafio que nós vamos trabalhar juntos para atingir. A expectativa é que o Congresso reinstale amanhã a comissão mista formada no ano passado para discutir a reforma tributária. O colegiado foi formado justamente para unificar as propostas que já existiam na Câmara e no Senado e agora vai incluir também o texto do governo. No entanto, há muita pressão do setor de serviços, o mais afetado pela proposta de Paulo Guedes, o que pode inviabilizar a retomada imediata dos trabalhos. Essa discussão é apenas a primeira parte da reforma tributária, que deve ter outras mudanças enviadas pelo governo ao Congresso. Para a próxima etapa, a equipe econômica estuda a tributação de transações financeiras eletrônicas. Antes mesmo de se concretizar, a proposta já vem sendo muito criticada por se assemelhar à antiga CPMF. O ministro da Economia citou a possibilidade desse novo tributo viabilizar a redução da carga tributária. Segundo ele, com o aumento da quantidade de pessoas que pagariam impostos, seria possível reduzir os valores pagos, através do crescimento da faixa de isenção de imposto de renda, por exemplo. Não queremos aumentar os impostos, não vão aumentar os impostos. É uma redistribuição de carga. Se houver uma base ampla nova, ela permite extinguir vários impostos, fogões, geladeira, máquina de lavar roupa, aumentar a faixa de isenção. Muita coisa pode ser feita se nós conseguirmos uma base ampla, que tribute quem não pagava antes e permita pagar menos aqueles que já pagavam. Então, quando todos pagam, todos pagam menos. É isso que nós queremos fazer nessa reforma. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que eventuais reduções tributárias, como a manutenção da desoneração da folha de pagamento, devem ser compensadas através do controle das despesas do governo, e não do aumento da arrecadação. Quanto custa a desoneração? Sei lá, mais de 300 bilhões. O Brasil tem espaço fiscal para agregar 300 bilhões? Não, por isso que eu digo. A gente deve pensar também em retomar alguns debates sobre custos do Estado, porque eu acho que o espaço que nós vamos ter para fazer uma desoneração de um tamanho maior vai depender muito mais das nossas condições de controlar as despesas públicas do que, no curto prazo, o aumento de receitas. A sociedade não aceita mais contribuir com o Estado brasileiro. Ela quer primeiro ver um Estado moderno, eficiente, que preste serviços, para depois você pedir à sociedade mais esforço. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu hoje que juízes e integrantes do Ministério Público só possam disputar eleições oito anos depois de deixarem os seus cargos. A declaração foi dada durante julgamento no Conselho Nacional de Justiça. Assim se evitaria de utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer demagogia, aparecer para a opinião pública e depois se fazer candidato. Quem quer ser candidato, seja como magistrado, seja como membro do Ministério Público, tem que deixar a magistratura, tem que deixar o Ministério Público. E há que haver um período de ineligibilidade, sim. A respeitabilidade do Poder Judiciário se faz pela sua imparcialidade. E a imparcialidade não é só do presente, é na perspectiva do futuro. Eu volto a pedir ao Congresso Nacional. Estabeleçam prazos de ineligibilidade para membros da magistratura e do Ministério Público que deixarem as suas carreiras, para que não possam magistrados e membros do Ministério Público fazer dos seus cargos e das suas altas e nobres funções meios de proselitismo e de demagogia. Numa audiência com os senadores hoje à tarde, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, repetiu as críticas que fez na segunda-feira a Operação Lava Jato, ao dizer que a operação era uma caixa de segredos. Aos senadores, Aras disse que a República não combina com heróis, que a distribuição dos processos da Lava Jato é passível de fraude e a Corregedoria do Ministério Público Federal precisa ter acesso aos dados da operação. Em nota, os procuradores da Lava Jato no Paraná repudiaram as declarações de Augusto Aras. Eles afirmaram que não há na Força-Tarefa documentos secretos ou insindicáveis das Corregedorias e ressaltaram que os documentos estão registrados nos sistemas eletrônicos da Justiça Federal ou do Ministério Público e podem ser acessados em correições ordinárias e extraordinárias. Numa rede social, o ex-juiz Sérgio Moro escreveu que desconhece segredos ilícitos no âmbito da Lava Jato. No Senado, Augusto Aras também reafirmou que tem o compromisso de fortalecer o combate à corrupção. Vamos agora ao comentário de Boris Cazói. Dias estranhos estes que estamos vivendo no Brasil. Não se trata só da pandemia que inferniza a vida de todos nós. Há uma aparente flexibilização, um recuo em direção da velha impunidade. O procurador Aras, por exemplo, repentinamente avoca os arquivos cheios de investigações e andamento da Lava Jato de Curitiba, quando se sabe que os procuradores têm autonomia e não devem satisfações nem arquivos a Aras. Outro exemplo, a Câmara quer o mesmo tratamento dado pelo presidente do Supremo ao Senado quando foi impedida uma investigação no gabinete de José Serra por suspeitas de fatos ocorridos antes de seu mandato. A investigação está estribada na lei. E mais, bandidos dos morros cariocas não podem mais ser incomodados pela polícia até o fim da pandemia. É uma ordem do STF. Fica no ar a pergunta, que caminhos este país está tomando? Isso é uma vergonha. O governo editou uma portaria que permite, a partir de hoje, a reabertura do espaço aéreo do país aos estrangeiros. A repórter Renata Teodoro está em Brasília e fala ao vivo com a gente e tem as informações. Boa noite, Renata. Oi, Mauro. Boa noite para você, para a Amanda e para todo mundo que está acompanhando a gente. Mauro, a portaria que autoriza a entrada de estrangeiros por via aérea foi publicada agora há pouco no Diário Oficial da União. Mas, apesar da decisão, Mauro, continuam fechados por mais 30 dias os acessos por meio terrestre ou pela água. Lembrando que a entrada de estrangeiros no Brasil estava proibida desde o início da pandemia do coronavírus em março. E aí, a portaria que foi publicada hoje com a liberação é assinada em conjunto pelos Ministérios da Saúde, Casa Civil, Justiça e da Infraestrutura. Renata Teodoro, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. A polícia da Alemanha fez novas buscas hoje com escavadeiras e cães farejadores na área perto de Hanover, onde Christian Breukner morava em 2007. Ele é o principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann. Os policiais descobriram um porão em um galpão de madeira que foi demolido no fim de 2007, poucos meses depois do sumiço de Madeleine em Portugal. A estrutura, na época, contava com apenas um quarto para guardar ferramentas e uma cozinha. No mês passado, um ex-amigo de Breukner contou que o suspeito tinha um porão em uma propriedade e que a ideia era colocar chapas de metal no local. Cerca de 100 policiais continuam buscando novas pistas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, negou o pedido da Câmara dos Deputados para anular as buscas realizadas no gabinete do deputado Paulinho da Força. O parlamentar foi alvo de uma operação autorizada pela Justiça de primeira instância. A Câmara argumentou que o deputado possui foro privilegiado. No entanto, o entendimento do ministro é de que os supostos crimes investigados não têm relação com o mandato. E o Rede TV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Uma boa noite para você. É isso aí. Uma ótima noite. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho